e aí pessoal olha eu aqui de novo Rondônia então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tô em casa sem ter o que fazer agora no inverno hoje eu estava andando com a minha namorada na trilha no fundo de casa aqui que eu vou mostrar um pouco e chega nas minhas armadilhas para coelho que às vezes eu gosto de pegar alguns coelhos e não tenho tido muita sorte esses últimos dias semana passada eu consegui pegar alguns e deu bom porque a cada dois dias eu estava pegando um dois e eles são bem gostosos para comer né e dessa vez agora não sei como eles conseguiram achar um jeito estão passando pelas minhas armadilha que é uma armadilha simples é aqui eles chamam de snare é só um arame que essa eu vou colocar hoje em outro lugar e eu vou mostrar como escolher o lugar onde colocar essas armadilhas qual que é o melhor lugar onde o coelho passa porque tem um truquezinho né o coelho ele onde ele passa se você descobrir onde o coelho passa ele sempre vai passar naquele mesmo lugar então quer dizer se você colocar uma armadilha onde você vê um coelho passando pelo menos aqui funciona né ele vai passar ali de novo então por isso elas são bem efetivas sempre dão certo é um arame simples só que esse é o arame próprio que eu compro para fazer a armadilha né e é isso aí eu vou colocar só que hoje também eu resolvi né porque às vezes quando não tá dando muito certo às vezes eu tô caçando em algum lugar eu tenho minhas câmeras de caça e agora eu vou colocar essa câmera do lado de uma das minhas armadilhas para poder ver o que que tá acontecendo né porque que ele tá passando ali eu não tô pegando ou talvez algumas das minhas armadilhas sumiram pode ser algum outro animal que tá que eles acabam sendo pego ali e eu tô querendo descobrir o que que tá acontecendo e é bom pra ensinar um pouco a galera e mostrar o que eu gosto de fazer aqui né eu moro aqui numa uma casa no apartamento pequeno no interior aqui é uma zona rural e a gente mudou pra aqui no verão passado e desde então nós descobrimos que aqui é o nosso paraíso né fazendo o que a gente mais gosta de fazer mas beleza vamos lá que é bom que eu já mostro mais ou menos o caminho aqui a trilha onde a gente gosta de andar e só aproveitar um pouco a paisagem né deixa eu guardar um pouco aqui as coisas no bolso pra não me atrapalhar e assim eu posso virar a câmera e mostrar pra vocês o pessoal às vezes no brasil pergunta né fala assim caramba mas você mora aí no canadá é tão frio e no inverno não deve ter nada para fazer não tem sim a gente aqui no inverno verão estamos sempre fora de casa né tá vendo aqui não tem nada de luxo é só como se eu morasse num uma chácara ali é outro sítio não dá de ver aqui mas o vizinho tá lá mexendo com alguma coisa que o trator dele e eu vou virar agora a câmera e mostrar aqui pra vocês né mais ou menos então ali eu tenho meu carro estacionado e aqui enterrado no gelo a minha canoa às vezes aparece em alguns outros vídeos e gosto muito de usar minha canoa e aqui é o quintal né esse que é o quintal da casa onde eu moro e aqui tá meu barco que eu comprei o verão passado depois que eu mudei de toronto para cá que ele agora tem mais espaço aqui pude comprar meu barquinho o motor eu tirei e coloquei dentro de casa por caso do inverno para não estragar e é isso aí o apartamento que eu moro fica naquela parte de cima hoje está um dia bonito não está tão frio mas eu não pude trabalhar porque está nevando um pouquinho então quando eu não trabalho e fica em casa sempre tem alguma coisa para fazer aqui a trilha a trilha que a gente gosta de andar eu trago meu cachorro para passear e ele ele se diverte a beça aqui corre pra caramba é livre não tem nada aqui que coloque ele em perigo a não ser na na primavera né quando os urso saem da hibernação também não posso deixar ele muito longe porque aqui também tem muito coiote e lobo mas essa aqui é uma zona bem legal eu adoro morar aqui a me divirto bastante quando dá na primavera agora não dá de ver porque está tudo coberto de gelo né mas na primavera aqui a tem as plantinhas que dão o blueberry as frutinha azul e blackberry não é o telefone blackberry é as frutinha então essa aqui é a planta que tem o blueberry que tem umas pequenininha secaram da da primavera passada e essas são as arvinhas aqui no verão isso aqui fica tudo coberto de blueberries mas é isso aí vamos lá que eu vou mostrar aqui o caminho vamos encurtar aqui um pouco para não fazer o vídeo ficar muito longe e eu chegar no lugar que eu quero mostrar onde eu gosto de pôr a minhas armadilhas e colocar minha câmera pra gente ver o que que tá acontecendo durante a noite né mas beleza vamos lá e aí galera então acabei de chegar aqui no lugar eu gosto de vim passear e por minhas armadilhas para coelho agora vou mostrar como é que eu escolho o lugar é que como vocês podem ver e muita marca né de atividade de coelho essa aqui é o rastro do coelho agora no inverno é a melhor época para fazer isso né porque fica fácil de ver onde eles passam lembrando que a temporada do coelho aqui não é aberto o ano inteiro você também não pode só sair espalhando armadilha ou caçando coelho quando bem entender não é bem assim que funciona você precisa de ter licença eu tenho licença para caça tenho que ter a licença para caçar animais pequenos e você precisa também de ter a temporada aberta você não pode caçar fora da temporada eu não gosto disso né de caçar ilegalmente bem dizer agora eu vou por uma uma armadilha aqui nessa trilha porque como vocês podem ver aqui tem muito pegada de coelho eu coloquei uma armadilha aqui outro dia e ela desapareceu eu não sei se foi o coelho que pegou e eu amarrei mal amarrado ou se algum bicho pegou o coelho pegou o coelho da armadilha mas agora eu vou armar aqui mais um vou mostrar como é que eu faço e como é que fica e vamos ver se eu tenho sorte né a beleza vou mostrar agora para vocês é isso aí a armadilha aqui já está pronta muito simples o que acontece quando o coelho vem passar aqui ele vai por a cabeça não sei se dá de ver aqui o arame está bem aqui bem soltinho fácil como aqui é uma trilha dele onde ele passa o coelho passa o coelho vai querer saltar por cima aqui a melhor forma é desse jeito porque o coelhinho vai querer saltar aqui e ele vai acabar engarranchando quando ele põe a cabeça aqui esse arame vai correr e vai estrangular o bichinho né que é a melhor forma porque então ele morre rápido o coelho como ele tem um coração muito sensível ele morre rapidinho então ele não sofre essa é a parte boa dessa armadilha para o coelho mas então beleza vamos ver vamos esperar eu vou voltar aqui daqui uns dois dias e para ver se eu tive sorte né valeu agora vamos para outro lugar onde eu tenho a outra minha onde eu tenho outra outra armadilha eu tenho várias delas aqui espalhada e lá eu vou pôr a minha câmera de caça para ver como que o coelho está passando por ali sem ficar engarranchado né e aí depois disso já vou ter que vou saber mais ou menos o que fazer né então vamos lá então é isso aí galera acabei de colocar aqui a câmera vamos ver o que vai acontecer se eu vou conseguir filmar eles passando por aqui se eu vou conseguir pegar algum talvez filmar pegando ele seria legal também né coloquei a câmera aqui não sei se vocês podem ver e a armadilha está ali naquele caminho já peguei dois coelhos aqui e tomara que eu tenha sorte outra vez né mas é isso aí galera fica aí a primeira parte do vídeo e espero ter sorte para no próximo vídeo mostrar como é que foi se gostou do vídeo por favor deixa um like ou comente deixei o sua opinião nos comentários e é isso aí a vida aqui é assim agora no inverno fica mais mais parado mas a gente sempre acha alguma coisa para fazer valeu obrigado obrigado por assistir falou até mais o o o